Oi, tudo bem com você? Hoje você vai descobrir qual é o ponto fraco daquele alecrim dourado que te ignorou, que te esnobou, que te deixou de lado. Todos nós temos um ponto fraco e não é porque é um homem que ele também não terá este ponto fraco. Você vai descobrir qual é a fraqueza do alecrim dourado que quando ele deixa uma mulher de lado e como você vai utilizar isso a seu favor. Presta atenção, quando o homem percebe que a mulher dá muita atenção para ele, ele se sente o que? Ele se sente valorizado. A primeira coisa é você parar de dar tanta atenção para esta pessoa. A partir do momento que ele percebe que você não está ali colocando ele como prioridade, dando tanta atenção, ele vai começar a perceber que alguma coisa ali já não é como antes. Compreende? Então quando você recua, quando você não fica o tempo todo mandando mensagens, espera por ele fazer esses movimentos. Eu sei que quando a gente gosta, o nosso interesse é a gente procurar falar com esta pessoa. Só que você precisa entender uma coisa e analisar também esta situação. Nas relações, é necessário o outro também se movimentar. É necessário o outro também fazer por onde. Não precisa ter este medo e este receio. A partir do momento que você tem medo e receio, o outro começa a ter domínio sobre você. Você nunca saberá se estes movimentos, se esta fala do alicrim dourado com você é porque ele tem sentimentos ou porque você está indo atrás. Compreende? Então fica na tua e para de dar tanta atenção para ele. Neste momento, ele vai sim começar a perceber que alguma coisa ali modificou. Para de dar moral para esta pessoa. Compreende? Ele se alimenta das nossas fraquezas. Ele se alimenta das nossas inseguranças. Quando você mostra para esta pessoa que você necessita da presença dele, ele começa a se valorizar cada vez mais. E eu sei que todas as vezes nós agimos desta forma. Por quê? Quando a gente gosta, a gente quer mostrar para o outro que você é a minha prioridade. Você é o meu centro do universo. Eu não estou ficando com mais ninguém. Olha, eu acabei de deletar ali o aplicativo. Para quê? Para trazer segurança para o relaxamento. Agora cá para nós. Você não está trazendo segurança alguma para esta pessoa. Você não está fazendo com que ele confie em você. De forma alguma. Você está fazendo com que esta pessoa te coloque lá embaixo e comece a te pisotear. Porque ele entende o quê? Hum, esta daqui eu já conquistei. Esta daqui eu já peguei. E todas as coisas ganhas. Elas começam com o passar do tempo a perder o teu valor. Então para desta situação de mostrar para ele que você é fraca. Que você tem esta necessidade de estar com ele constantemente. Agora quem tem necessidade de estar com alguém aqui sou eu. Eu tenho a necessidade de ter a sua presença aqui no meu canal. Para você que está chegando aqui agora. Eu sou Nelma Albuquerque. Eu sou psicanalista clínico. Seja muito bem-vinda. Aproveita. Faça parte aqui da nossa família. Faça sua inscrição. E ative o sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Eu vou amar ter você aqui comigo sempre. Você que já me acompanha há bastante tempo. Muito obrigada pelo carinho. E pela presença também. O homem ele precisa entender que você já não está ali fazendo dele esta questão. Ah, o meu mundo está girando em torno de você. A fraqueza do homem ele começa a ficar mais com ego abatido. Se sentindo estranho. Se sentindo perdido. Quando a gente mostra para ele que existe outras coisas para ser feito no nosso dia a dia. No nosso cotidiano sem ser com esta pessoa. Esses dias atrás eu atendi uma paciente que ela falou para o próprio namorado o seguinte. Eu não tenho vontade de sair. Ele foi para uma festa. E ela falou para ele que ela não iria sair. Até tinha um convite para ela sair com as amigas. E ela disse, ah, não tenho vontade de sair porque não tem graça sem a sua presença. Vem cá. Tu acha mesmo? Coloca aqui abaixo nos comentários. Tu acha mesmo que ele não foi lá para a festa com os amigos dele? Tu acha que ele ficou em casa porque ela fez este comentário? De forma alguma. Ele foi. Compreende? Claro que ela foi com mais tarde. Ela acabou indo para a festa com as amigas. Mas o que ela fez para este homem? Ela mostrou para ele que a minha vida sem você não tem graça. Eu só consigo ser feliz ao seu lado. Então mediante isso ela está dando poder para quê? Para ele pisotear na cabecinha. Olha, você pode continuar saindo sem a minha presença. Mas se fosse ao contrário, eu tenho certeza que este homem ele cogitaria várias vezes antes de tomar esta decisão. Compreende? Então quando você tiver a oportunidade de fazer as tuas coisas, você faça. Saia. Viva a tua vida sem ter aquela coisa. Ah, eu preciso dele aqui. De forma alguma. O homem ele vai ficar assustado quando ele perceber isso de você. Quando ele vê que você consegue fazer inúmeras coisas e teria que ser assim, desta forma, né? A gente não pode viver na dependência do outro. A gente não pode viver ancorado no outro de forma alguma, tá? Mostramos essa necessidade para ele. Ele acaba se sentindo o máximo e o melhor homem da face da Terra. Você tem que ter necessidade da sua presença, da sua pessoa e não de um alecrim dourado. Ele se sente confiante, ele se sente validado e ele começa a agir todos os dias da mesma forma pela qual ele está agindo com você. Respondendo quando ele deseja, te procurando quando ele quer. E todas as vezes pelas quais ele te procura, eu sei que vez ou outra você fala assim, eu não vou responder ele agora. Mas este agora é questão de três, quatro horas ou no máximo um ou dois dias, né? Você vai lá e responde. Você acaba cedendo a comunicação dele, a lábia. Você não é rígida com esta pessoa. Você tem que ser mais firme e decisivo com o que você quer. Não há reciprocidade na conduta desta pessoa. Ele não se movimenta para viver um relacionamento saudável contigo, compreende? Então, não mostre esse desespero de que, ah, eu te aceito da forma que você está aqui agora. Não! A pessoa precisa mudar também. Não é só você mudar para estar ao lado dele de forma alguma. Você agora, você está reconhecendo que ele não é merecedor da mulher que você é. Uma mulher carinhosa, uma mulher prestativa, uma mulher que faz inúmeras coisas para estar ao lado dele. Hoje, você está aprendendo a, como diz uma outra paciente neste caso, ela falou assim, Nelma, ele tirou a criança que existia em mim. Eu já não tenho mais aquele lado infantil. Eu aprendi a ficar mais amarga. Eu falei, não, você não aprendeu a ficar amarga. Você aprendeu a ser mulher. Você amadureceu. Então, a vida, ela te ensina com as dores, com o movimento do outro, te mostrando que você precisa ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de olhar para você. Porque aí, quando você faz esse movimento, o homem, ele começa a ter desespero. O homem, ele tem uma visão que a mulher, ela é dependente dele. Que a mulher, ela precisa dele e não funciona desta forma. Nós não precisamos. Nós apenas escolhemos estar ao lado dele. Compreende? Então, haja desta forma a partir de agora e não tenha este desespero. O ponto fraco também do Alegre em Dourado é quando você ataca ele com relação à sua autoestima. Que eu sei que neste momento você está ali mostrando para ele que você é insegura, que você não confia no teu potencial, com baixa autoestima, enfim. Mas quando você faz o ao contrário, quando você melhora a sua autoestima, trabalhando tudo isso que você fala assim, não, eu não estou bem com isso aqui. A minha imagem, o meu comportamento, enfim. Você começa a trabalhar todos os quesitos pelos quais, até o dia de hoje, você não tem confiança. A partir deste momento, você terá uma boa autoestima. Você andará de cabeça erguida, com ombro firme. E mais confiante, ele vai sim ter esta enorme diferença. Ele vai sim perceber que todas as coisas que ele fazia com você, teve um reflexo diferente. E hoje você não precisa da presença dele. Compreende? E aí, quem vai ter que correr atrás, quem vai ter que fazer movimentos para conquistar, não será você. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Quem vai ter que fazer coisas para ter uma mulher ao lado dele, será este alíquim dourado e não você. Compreende? Então, melhora a sua autoestima, busca conhecimentos, trabalhe o que for para você ser mais confiante. Eu sou Neomob Kerk. Já aproveita e me segue no Instagram, Neomob Kerk Oficial. Ative aqui o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você estiver chegando aqui agora também, faça sua inscrição. Seja muito bem-vinda. Grande beijo. Amor e paz. 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 Obrigado.